Cinco países, quase um quarto da produção e do território e mais da metade da população mundial, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2001, os países mais do que dobraram sua participação nas exportações mundiais e em 2015 já respondiam por quase 20% do total. O crescente papel na economia mundial desses países emergentes e a crise nas economias desenvolvidas em 2008 fizeram com que o apelido BRICS, criado em 2001 pela imprensa internacional, se concretizasse. Em Ekaterimburgo, em 2009, na Rússia, se criou formalmente esse grupo com o objetivo de influenciar a governança global. Querendo dizer, com isso, aumentar a participação desses países no processo decisório das agências multilaterais. O que se conseguiu desde então? O que se conseguiu foi uma participação ativa desses países, no chamado G20? Outros resultados da cooperação entre os países do grupo foram a criação do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como o Banco do BRICS, que vai financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Desde 2009, os países se reúnem em cúpulas, ou seja, encontros presidenciais. A primeira foi em Ekaterimburgo, na Rússia. Depois vieram Brasília, Sânia, na China, Nova Delhi, na Índia, Durban, na África do Sul, Fortaleza e Ufa, na Rússia. Neste ano, a cúpula será na cidade de Goa, na Índia. Durante a reunião, devem ser assinados acordos sobre comércio, agricultura e diplomacia, o que mostra que o BRICS não é só agenda financeira. Presidindo o grupo em 2016, a Índia pretende fazer uma cúpula voltada para os povos do BRICS. Basicamente, a ideia é se juntar e levar adiante tudo o que já foi feito até agora. O foco da Índia está em fazer dessa cúpula uma cúpula voltada para as pessoas. Então, a Índia decidiu fazer muitas das reuniões por todo o país e também queremos que a cúpula tenha um foco na juventude. Nós queremos que a cúpula tenha um foco na juventude.